Amigos, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. No encontro de agora, faremos a questão de número 164, prova azul, Enem 2020. Estudante VP1 começa a resolução das questões pelo comando da questão, porque às vezes é possível resolver a questão a partir do comando. E quando não for? Quando não for, a gente já vai para o texto procurando os dados que interessam, já que a gente tem pouquinho tempo para realizar a prova. Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Observe, nem preciso ler o texto. Eixo Y trata de decibel, eixo X trata de horas, e aqui está o marco de 55. Então, aconteceu nesses momentos que estão pintados, exatamente nos momentos que estão pintados, aconteceu o número de decibéis ficarem acima de 55. Agora, eu tenho que saber quantas horas isso tomou, isso levou. Então, vamos lá. Aqui, um primeiro momento de 2 a 5, né? Num primeiro momento de 2 a 5, 3 horas, portanto. Num segundo momento de 6 a 9, 3 horas, portanto. Vou tirar esse H aqui para facilitar a nossa vida, tá? 3 horas, portanto. Num terceiro momento de 11 a 14, 3 horas, portanto. Num quarto momento de 16 a 17, 1 hora, portanto. E num quinto momento de 19 a 22, 3 horas, portanto. 3, 6, 9, 12, 13, resposta certa, portanto, letra E. Claríssimo? Beijo enorme no coração e até o próximo vídeo.